Comentei agora há pouco que nós saímos nesse trade muito perto do zero a zero, né? Saímos do zero a zero, pra falar a verdade. Tá aqui no meu. Talvez com leve gain, talvez com leve loss. Mas eu queria compartilhar com vocês que eu... A minha estratégia, a estratégia que eu me encaixei no mercado, que eu vejo que funciona mais pra mim, eu acredito que possa ser replicada pra vocês também, tá? Pra quem não consegue firmar no mercado, é esse lance da gente conseguir ter ganhos expressivos eventualmente. Então a gente tem loss pequeno, ganho pequeno, um loss às vezes um pouco maior, um ganho um pouco maior, mas os ganhos são geralmente muito maiores, né? Quando tem, eventualmente tem ganhos expressivos, eles são muito maiores do que os loss. Então eles vão acontecer às vezes, uma vez na semana, às vezes uma vez na quinzena ou no mês, né? Vai demorar pra acontecer um trade desse. Tá? Mas são trades que fecham a conta, fazem com que a conta fique redonda, né? Fique positiva e fecha a conta no final. A diferença é, em épocas de ciclos de mercado mais laterais, igual a gente tá vivendo agora, esses dias aparecem menos, tá? Em épocas que aconteceram lá atrás, que quem tava comigo aqui viveu isso, aconteceram mais em alguns anos, em alguns meses lá atrás, né? A gente tinha ali semanas, às vezes com três dias desses, né? Então, mas o modo de operar, ele é o mesmo e eventualmente acontece esses dias, né? Esses dias legais que a gente não sabe quando vai acontecer, a gente tem que tá na tela pra fazer, pra operar esses dias, né? Então, são dias que fecham a conta, são dias que fazem com que a conta feche positiva, né? São dias que compensam dias de pequeno loss, pequeno gain, ou loss até razoável, ou gain até razoável, e isso no final das contas, a conta fecha positiva por conta desses dias que são dias fora da curva, né? Então, muitas vezes, a gente... É quase que um padrão da pessoa física de buscar índice de acerto alto. Então, tá buscando ganhar todos os dias. Buscando ganhar todos os dias, então, pô, tem índice de acerto de 80%, 70%, porque tá buscando ganhar todos os dias, mas quando perde, devolve tudo, né? Isso acontece bastante com a pessoa física. Então, às vezes, o caminho pra você encaixar suas operações, e ter dinheiro, e ter ganho, né? No final das contas, é você justamente não buscar esse índice de acerto, e buscar boas operações. E, às vezes, com um índice de acerto inferior a 50%, você consegue que sua conta feche positivo, né? Então, é nessa linha que eu gosto de atuar, e que pra mim deu certo, e que eu quero compartilhar com vocês, e que pode dar certo pra vocês também, tá? Buscar, então, ganhos expressivos em poucas operações, que não necessariamente são... No final das contas, você vai ter índice de acerto alto. Talvez com 40% de acerto, 35% de acerto, você fecha a conta, justamente porque em alguns dias, que acontecem, eventualmente, você dá tiros que ganham valores que compensam. trazendo aqui pra gente, por exemplo, pros robôs, né? Isso pode ser robôs, operações manuais. A gente tem, por exemplo, nos robôs, os dias ruins, tá? Ali das contas que eu mostro pra galera, a gente tem dias ruins que perde 3 mil, perde 4 mil, perde 2 mil, né? Ganha também alguns dias 2 mil, 3 mil, 4 mil. Só que ganhos de 9 mil acontecem eventualmente, tá? Nas contas que eu mostro pra galera, 9, 10 mil acontecem de vez em quando, uma vez na semana, às vezes demora 15 dias, acontece uma vez no mês, a gente quer que aconteça com mais frequência, quando acontece esses dias com mais frequência, a gente ganha mais dinheiro, tá? Mas a conta acaba sendo fechada justamente por conta de dias expressivos, né? Não por conta de índice de acerto, tá? E o mesmo vale pra sala, né? Se você pegar na sala ao vivo, eu não tenho aqui agora, depois posso levantar isso, mas eu acho que o nosso índice de acerto não tá superior a 50%, né? Então a gente quando perde, a ideia é essa, né? Quando perder no pior cenário possível, perder 700 pontos, tá? Mas ganhar às vezes 300, ganhar 400, ganhar 200, perder 200, perder 300, tá? E aí de vez em quando ganhar valores que por exemplo a gente ganhou ali, esses dias num trade, acho que foi 1.400 pontos, né? Se eu não me engano. Então dessa forma eu vejo a conta fechando pra sala. Claro que em épocas difíceis, isso com certeza é mais difícil você ter esses dias de ganhos expressivos, né? Vai patinar um pouco mais, mas quando vier uma época, um ciclo de dias que correm mais, que dão mais entrada no operacional, né? Que encaixam mais, a gente vai conseguir não aumentar o índice de acerto, tá? Necessariamente, mas aumentar o ganho porque consegue ganhar mais vezes esses valores expressivos, tá? Então isso eu acho importante, um padrão quase que normal da pessoa física no início é buscar índice de acerto, né? Não é buscar ganhar dinheiro, tá? É buscar índice de acerto, acertar todo dia, né? Então o cara se contenta com o dia que ele ganhou. Ah, ganha um pouquinho, ganha um pouquinho. Então o cara fica buscando ali ganhar um pouquinho. Só que ele não percebe que ele tá colocando em risco, ele deixar de fechar a conta positiva porque ele tá buscando índice de acerto e não tá buscando resultado, grana no final. Tá, turma? Isso que eu queria compartilhar com vocês aí. Vamos nessa. Tamo junto. Vamos que bora. Tchau. Tchau.